Chagas, durante quatro dias, Sorriso será sede de uma ampla discussão sobre o feijão calpi, que acabou se consolidando aí em algumas regiões como uma opção durante a safrinha. O quarto congresso nacional do feijão calpi acontece a partir de amanhã e estão previstas na programação mesas redondas, oficinas, dias de campo, com a presença de palestrantes nacionais e até internacionais. Sobre este encontro, eu vou conversar neste momento com o Queizo, que é pesquisador da Embrapa e também o presidente da comissão organizadora desse quarto congresso nacional. Como é que está a expectativa aí, Queizo, para mais este evento aí da Embrapa? Bom dia, a expectativa está ótima. Hoje nós estamos com em torno de 450 inscritos e estamos aguardando um maior número de inscrições amanhã no período da tarde, antes da abertura do evento. Bom, o evento está na sua fase final de organização. Nós estamos preparando o centro de eventos, no caso a feira, que é a feira onde estão sendo finalizadas a montagem dos estandes dos nossos patrocinadores. Estamos também organizando a estrutura de palco, dos dois palcos que nós usaremos durante toda a programação. Paralelamente, está sendo organizado o dia de campo, onde está havendo os últimos preparos para a organização, para a chegada das pessoas, a localização do estacionamento. Então, está tudo sendo finalizado como previsto. Nós já estamos com a presença do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, confirmada para a palestra de abertura. Estamos também com a presença do ministro atual, Blairo Maggi, confirmada para o dia do encerramento do evento, no período da tarde. A oficina de mercado está também já confirmada e com a presença de membros do mercado internacional. Está palestrantes confirmados, palestrantes tanto nacional quanto internacional. Então, o evento está andando de vento em pouco. Agora, Keiza, o que dá para destacar sobre o feijão calpi? O feijão calpi hoje, como você bem colocou, é uma opção de safrinha aqui para a região, no estado do Mato Grosso, uma ótima opção, especialmente em períodos como esse, desse ano em que a frustração de safra foi grande para a maioria das culturas, devido às condições climáticas e baixa precipitação pluviométrica. Então, o feijão calpi, devido à sua boa adaptação a essas condições, ele consegue ter ainda bom retorno em termos de receita, boa produtividade e boa receita, que é o que importa no final das contas. É verdade. Então, além disso, nós vamos estar durante o evento, gostaria de frisar, nós vamos estar durante o evento lançando uma nova cultivar, que é a cultivar BRS Imponente, que é uma cultivar que vem a atender a demanda dos produtores e do mercado de exportação. Então, essa cultivar já vem sendo aguardada há alguns anos pelos produtores e pelo mercado, então, esse ano nós vamos estar disponibilizando durante o evento. Porque esse é um marco no município de Sorriso, tanto pelo evento, quanto para a cultura do feijão calpi. Mais uma vez, muito obrigada. Eu volto com você no estúdio Chagas com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Cidade Alerta.